Então, vamos lá. O mercado, a aulinha básica de Fibonacci. O mercado, ele sobe fazendo zig-zag. Zig, zag, zig, zag, zig, zag. Beleza. Eu uso as retrações de Fibonacci para estimar até onde ele volta. Você concorda? Vou desenhar em verde. Aqui tem... Opa! Eu vou desenhar em verde. Aqui tem uma ida e vou desenhar a volta em vermelho. A volta. Eu quero saber até onde ele volta. Eu uso retração de Fibonacci. Agora eu vou colocar em azul, mais grosso, até onde ele vai. Aí eu uso projeção. Então, assim... Para estimar até onde vai fazer o beck de tração de Fibonacci. Obrigada. Para estimar. É estimar, a gente tem certeza. Alvos. Projeção de Fibonacci. Beleza? Em vermelho, o pullback. E em azul, aonde ele vai. Agora tem várias considerações aqui que você tem que tomar. Que você tem que levar em conta. A primeira é... Vamos falar de retração. Digamos que eu vá até a casa do Rui das Neves. Eu estou aqui em Santo André e eu vou até a casa do Rui das Neves. Deve dar mais ou menos uns 700 quilômetros. E aí, eu estou lá na casa do Rui das Neves e eu falo assim, acho que eu vou... Puta, eu passei por São Sebastião e caiu uma peça do carro. Caiu o escapamento. Eu tenho que voltar para São Sebastião para depois continuar, porque eu estou indo lá para o Espírito Santo. Tudo bem? Consegue imaginar esse cenário? Então, como é que eu meço? Aí o Rui das Neves pergunta, nossa, Edu, você vai voltar quantos quilômetros? Eu não tenho que medir quilometragem na casa do Rui das Neves, menos a quilometragem da minha casa, porque eu estou voltando? Então, se eu for traçar uma régua, eu vou ter que medir do Rui das Neves até... Até em direção à minha casa, à minha origem, à minha casa. Mas eu vou parar em São Sebastião. Não é isso? Então, como é que eu traço uma retração? Então, do ponto onde ele chegou para o ponto de partida. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou mudar isso aqui agora. Eu vou traçar de novo isso aqui no... Opa, peraí, peraí, peraí. Tirar o ímã. Eu vou traçar aquele desenho no gráfico. Eu vou desenhar agora um pullback. Como é que eu meço o pullback? Aqui é a casa do Rui das Neves, aqui é a minha casa e aqui é a praia de São Sebastião. Eu vou ter que voltar. Como é que eu meço? Uai, eu pego da casa do Rui das Neves e volto até a minha casa. Para medir, olha, para voltar para São Sebastião, eu fiz uma volta, um pullback, uma retração de 50%. Ah, não, eu quero voltar aqui para o Guarujá. Então, o Guarujá, 61,8%. É assim que eu meço as retrações. Tudo bem? Não acabou. Não acabou. Edu, como é que eu sei que é a hora? Como é que eu sei que ele fez topo? Então. É um truque. Essa aula está ficando boa. Eu acho que eu vou recortar ela, gravar e deixar lá no YouTube. Como é que eu faço? Bom, já que estou falando sempre de tendência de alta, para medir tendência de baixo, é só você olhar para isso e pensar ao contrário, virar de ponta cabeça. Beleza? Você tem intelecto para isso. Tranquilo. Então, como é que eu faço para medir um pullback? Então, eu vou tirar isso aqui porque eu já estou com um toque, esse negócio está me dando desespero. Deixa eu pegar uma tendência de alta em que ele fez um pullback aqui. Deixa eu pegar um pullback bonitinho. Vamos lá. Aqui. Beleza? Então, está aqui. Eu quero ver... Isso aqui está indo para cima. Isso aqui está indo para cima. A minha expectativa nesse momento, aqui para esse lado que eu estou olhando... Calma que eu vou chegar no seu alvo. Estou aproveitando para dar uma explicação. Estou respondendo a pergunta do... Quem foi? Luivane. Luivane Dutra Ferreira. Estou respondendo a pergunta dele. Então, ele está aqui, subindo, subindo, subindo. E aí, eu falo, bom, será que ele não vai fazer um pullback ou ele vai subir direto? Opa, espera aí, espera aí. Ele fez uma barra vermelha ignorada. Opa, ele começou a descer. É nessa hora que eu traço o Fibonacci. Mas tem um truque. Tem um truque. O que eu faço? Eu traço... Quando ele começa a subir, eu traço uma linha de tendência de alta. Quando ele perder a linha de tendência de alta, que ele fechar um candle abaixo da linha de tendência de baixo... Ah, esta é a hora de medir Fibonacci. Aí eu pego casa do Rui das Neves, minha casa. Eu vou ver até onde ele... Ou ele voltou até aqui. Vamos ver se ele continua. Opa, continua, continua. Aqui ele fez um candlezinho de alta. Será que ele vai? Não sei. Aí é risco seu. Você que diz se você quer ou não. Você pode, nesse momento, botar um estocástico. Você pode botar um ADX para ver se ele faz aquele quiquezinho. Você pode botar um MACD para ver se ele cruza. Ou um IFR curto de 4, para ver se ele fez aquele fundinho. E aí está aqui, né? Está aqui e está... Eu não entraria. Você viu que ele estava? E eu gosto de candle de força. Opa! Puta! Nossa, velho! Aí eu tenho que decidir se eu vou ou se eu não vou, né? Porque esse candle é muito... Eu esperava um candle mais discreto. Mas ele, parado, veio e fez o candle escandaloso. Beleza. Então, agora, como é que eu meço? Como é que eu meço? Até onde ele pode ir? São três alvos possíveis. 61,8%. 100% e 161,8%. Aí eu pego essa expansão de Fibonacci aqui, ó. A expansão de Fibonacci... Repare aqui, ó. Estou do lado esquerdo da tela. Eu apertei o Ctrl e perdi o negócio aqui. Espera aí. Ele tem três pontos, ó. O primeiro ponto onde eu clico. Aí eu posso subir ou descer. Vamos subir. Aí eu estou com o mouse apertado. Estou com o botão esquerdo do mouse apertado. Eu vou soltar o botão do mouse. Soltei. Eu vou mexer no mouse sem apertar botão nenhum. Está vendo aqui que ele faz um baguinho aqui, ó? Então, o que eu faço? Tem gente que quer medir a partir do fundo. Eu gosto de medir a partir do momento em que ele chegou no topinho aqui, ó. Eu clico de novo aqui, ó. Então, eu vou repetir esse mesmo movimento como eu vou fazer aqui em cima. Então, eu faria isso aqui, ó. Eu clico, seguro o botão, arrasto, solto e aperto de novo. Agora sim. Ele ficou segurando. Então, aqui eu tenho os alvos de 61,8%, 100% e 161,8%. Esses são os pontos em que eu vou colocar o meu alvo. Beleza? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Edu, eu não sei qual que ele vai. Nem eu. Não tenho a menor ideia. O que pode te ajudar? Eu vou olhar nesse momento aqui. Se num gráfico maior, tipo 60 minutos, 15 minutos, 30 minutos, que eu gosto bastante. Se ele está com jeito de subir naquele tempo gráfico. Se tiver, você aposta. É uma aposta, porque você não prevê o futuro. Um alvo mais alto e faz um controle de trailing stop. Beleza? Então, show. Agora eu vou apagar esse cara aqui, porque ele já está me incomodando, sujando o meu gráfico. E eu vou traçar aqui. Ok. Já tracei. Esse aqui posso tirar, né? Porque ele fez realmente um pullback até 50%. Dica. Hack do tio Du. Tio Elvão. Hack do Du. Índice normalmente respeita os 50% de Fibonacci. Dólar normalmente respeita os 61,8% de pullback. Muito bem. Aí eu venho aqui e faço aquele movimento de novo. Eu posso até colocar o imã agora. Para ele ser preciso. Eu venho até aqui. Venho até aqui. Solto, clico, pronto. Então, eu tenho aqui os alvos possíveis. Aqui, olha. Deixa eu até encolher um pouquinho. 61, 100, 161. Beleza? Vamos dar uma olhada. Pode ser que ele não faça nada. Pode ser que ele não faça nada. Aí não vai. Então, vamos lá. Foi, 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 foi. Né? Opa. Está perdendo aqui, olha. Edu, onde é que estaria o meu stop? Meu stop estaria aqui. Nesse momento, eu teria tomado o stop? Sim, teria. Não é porque ele fez Fibonacci que ele vai dar certo. Perdi. Mas esse é um jeito de traçar Fibonacci. Quando que eu traço Fibonacci? Não numa, na compra. Não numa tendência de baixa, enquanto ele não perdeu o LTB. Tudo bem? Enquanto ele não perdeu o LTB, ó. Aqui ele tentou ganhar o LTB, voltou para dentro e corrigiu. Então, nesse momento, eu ajusto. Então, não tem o que fazer aqui. Quando que eu faço Fibonacci? Agora vem o segredo de tudo. Quando que eu traço Fibonacci na compra? Aí a gente lembra das ondas de L aqui. Onda 1, né? Onda A, B, C, né? E aí o mercado faz o seguinte. Ele quebra uma linha de tendência de baixa. Vou traçar uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar traçando aqui para dar certinho. Ele veio aqui, veio aqui, veio aqui. E aí ele... Eu vou desenhar em verde. Ele quebra uma linha de tendência de baixa. Onda 1. Volta, faz uma retração de Fibonacci. Onda 2. E aí sim. Ou seja, esse negócio de... Vou pegar uma reversão de tendência. Você tem que esperar ele parar de descer. Romper a linha de tendência de baixa. Fazer um pivô de alta. Meço esse pullback aqui. Opa. Meço. Meço esse pullback aqui. E aí com base nesse cara aqui, eu vou buscar o 161,8. Verificando se eu não tenho nenhuma resistência aqui no caminho. Pronto. Fibonacci é isso. Beleza? É isso aí. É isso aí. Obrigado.